Me espera na quinta estação Tu seguro de si, mas por dentro é vacilão Justificando os meios, sempre tá na minha mão Tu segurando o freio, sempre cheio de deseio Chega sendo o primeiro, mas sempre é sua intenção Sei não, primeiro tu presta bem atenção Então, aprende com o melhor sem pretensão Com o que fizemos nas nossas vidas Evitando desastres e feridas Na nossa jornada infinita Precisamos correr, é de um em um que no fogo chega Buscando múltiplos que façam rimar Precisamos tentar pra não sofrer Alguém me disse pra eu quebrar as correntes Tu aprendeu bem, vivo só pros melhores e você é um também Feito só de ideias e de ideias e tá bem Ganhou experiência e exploro tudo além Aceitava na sombra, aceitava na cola Suja oportunidade e pega o papel e anota Criando novos versos e contando da sua história Criando amelogias em cima de novas notas Tudo o que fizemos nas nossas vidas Evitando desastres e feridas Na nossa jornada infinita Precisamos correr, é de um em um que no fogo chega Buscando múltiplos que façam rimar Precisamos tentar pra não sofrer Alguém me disse pra eu quebrar as correntes Alguém me disse pra eu olhar mais pra frente Alguém me disse que isso vai valer a pena Alguém me disse pra eu sentir tudo que eu sinto Pra viver tudo aquilo e fugir dos meus problemas Aproveita suas causas e poemas Que se um dia você se encontrar dilemas É que a vida te trouxe mais do que isso E se não tiver compromisso vai com vida do sistema Transcrição e Legendas por Querida C telhão Que se faz a pena E aí